Júlia, é o seguinte, hoje a gente tem que trabalhar na pizzaria bastante pra que a gente possa ganhar dinheiro, sabe por quê? Ah, por quê? Porque a Kirin Space precisa de fundos, sabe o que são fundos? Fundos é dinheiro? Isso, nós precisamos de fundos monetários para continuar com pesquisas muito tops que vão trazer resultados muito legais como o que a gente vai mostrar hoje pra galera Ah, top demais, só que eu tô decepcionado com um negócio aqui O quê? A armadura do admin não funciona pra entregar pizza Ah, sério? Não, é, não consigo correr não, acredita? Ah, eu acho que na verdade nenhuma armadura funciona na entrega de pizza justamente por isso, Júlia Porque a pizza é a melhor forma de ganhar dinheiro no PK-XD Então, pra galera não ter vantagem pra ganhar mais dinheiro com a armadura Eles, eu acho que tiram a habilidade dela na missão da pizza, entendeu? Caraca, caraca Mancada, né? Não, não é não? Eu acho, achei mancada, achei vacilo Mas, enfim, sabe qual é a coisa que nós vamos pesquisar hoje, Júlia? Ah, o quê? O que você ia falar? Não, que eu falei que antigamente dava Pra usar armadura Dava? Tem certeza? Não, eu vou testar isso agora, então Eu acho que eu fiz um vídeo, depois eu vou procurar lá no meu canal antigo Será que dá pra usar armadura do neon? É, então a armadura do neon pode ser que dê Essa, pode ser que essa não Vou, ah, você vai entregar pra mim a garota? A mesma que eu? Essa, essa tá com fome, hein? Oxe, pra mim é uma menina Mas, beleza, ó Vou colocar a armadura do neon E vamos testar isso aqui ao vivo no vídeo pra galera Beleza? Pra ver se funciona ou não funciona Queria, você fez a entoneação, né? É isso aí, a gente, é isso mesmo Tá pegando o jeito, Júlia É pra isso que a gente precisa de dinheiro Pra ter os dinheiros pra quê? Pra pagar o Noyland Pra pagar o cientista maluco Pra pagar você Pra ser funcionário da Cream Space E a gente ter várias pesquisas e trazer o melhor pra galera, entendeu? Ah, e sim, beleza, então Porque a galera de casa acompanha bastante a gente, ó Coloquei aqui Não funciona, Júlia? Caraca, tiraram isso Porque antigamente funcionava Realmente Mas, galera, enfim O negócio aqui é o seguinte Vocês ajudam a Cream Space também? Assim como os funcionários Fazendo parte da Turma do Kira É uma forma de ajudar o canal De apoiar o canal E eu mando salve em troca disso Então, o salve do vídeo de hoje Vai para o Thomas Alves Araújo Meireles Rezende E um salve também Para o Cleidson Miguel Cleidson 0803, ó Beijo e abração do Kinei pra vocês Muito obrigado por fazerem parte da Turma do Kira Clica no botãozinho Seja membro, galera Que você vai poder receber um salve Se fazer parte E vai ajudar bastante o canal aqui A seguir com os conteúdos Para vocês de PKXD E ajudar também A Kirinha Space Enfim, Júlia Chega de enrolação Hoje Nós vamos falar sobre O portal secreto do Admin Portal do Admin? Que chique Sim, é um portal Mas não com o portal É um portal secreto, Júlia Porque Quando aparece um mistério A Kirinha Space vai atrás É nossa missão resolver esse mistério E apareceu, Júlia Olha no seu celular A foto que eu estou te mandando Do portal secreto do Admin Eu vou colocar na edição do vídeo aí Para a galera ver Olha só, pessoal Ele postou, Júlia Nas redes sociais dele Essa foto Ao lado desse portal secreto E aí, ó Você está vendo que ele está em um portal No céu, né? É verdade E é o seguinte, Júlia Quando eu vi isso Eu parti nas pesquisas Olhando por todo o céu Do PKXD E você consegue encontrar Algum portal por aí? Nossa, eu não acho não, hein? Galera A gente vai procurar isso aí Sim Ah, não, Júlia Sabe por quê? Eu já procurei Eu já rodei o PKXD Inteiro Atrás desse portal Tanto aqui na vila Quanto na Tanto na vila do Robozão Quanto na ilha Da torre Já procurei em cima Já procurei embaixo Sabe Eu vim aqui nas beiradas Para dar uma olhada Em nenhum lugar Eu achei esse portal E aí Sabe qual a conclusão Eu cheguei? Qual? Eu cheguei a conclusão De que só o admin Pode chegar nesse portal Júlia Ah Faz sentido Só que eu estava errado Ih Ah Eu achei que estava certo Eu já estava Vície de colocar Servadão no admin Ó É Eu devia ter testado isso antes Mas aí Quem entra A Kirin Space Porque nós temos máquinas Para descobrir tudo Então colocamos tudo Em operação E Júlia Você não vai acreditar Encontramos uma forma De chegar nesse portal E além de chegar nele Nós vamos descobrir O que tem Dentro do portal Você acredita Dentro Sim Júlia Porque pensa comigo Se é um portal Ele tem que Eu não tenho que entrar não Eu estou com medo Ué Mas se é um portal Tem que ter algum lugar lá dentro Alguma coisa que leve ele para dentro Por exemplo Isso aqui é um portal Se a gente entra nele Dá na loja premium Então Júlia Onde será que leva O portal secreto do admin Será que leva para uma ilha nova Ó Uma ilha nova Legal hein É Agora o assunto Está querendo entrar também Tá bom Tá bom Você me convenceu Agora Então galera Prestem muita atenção Que vocês também vão poder chegar No portal secreto do admin Com esse método agora Júlia é muito simples para fazer É só você abrir o seu celular Beleza Daí você sai correndo E entra na pizzaria Quando você entrar na pizzaria E tiver aquela tela branca De loading Você aperta no botão No aplicativo novo das casas Beleza Tá Eu conheço esse bug Então A gente vai entrar aqui E ó Já deu certo já Aí você clica em qualquer casa Eu vou clicar aqui na casa da Hello Kitty Vou em visita guiada E aqui nós estamos na visita guiada Galera Agora a gente vai apertar Na setinha para sair Aperta na setinha para sair de novo E mais uma vez E aqui estamos no bug Júlia Olha só galera Nós chegamos no portal secreto do admin Olha só Júlia É igualzinho aquele que ele postou Nas redes sociais dele Não é mesmo É meu Olha só que top Muito muito legal E aqui a gente consegue ver As duas ilhas De longe Sim E apesar desse portal estar aqui Você viu que de lá A gente não conseguiu enxergar ele É parece alguma coisa mágica Não é mesmo É eu acho que só parece Para a gente estar aqui Perfeito mesmo É verdade Mas agora Júlia É hora de entrar no portal Vamos que vamos 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 ver o que acontece Chegou a hora de descobrirmos Galera O que tem dentro desse portal Duane Duane uma Duane duas Duane duas Duane três Vamos Júlia Vamos ver o que tem dentro E... Ué... Ué... Do céu Do céu É verdade É um bug maluco Então a gente viu Que ele só estava trolando a gente Com o portal secreto dele Não é mesmo Ah... Caraca Eu admito Agora hein É verdade Mas galera Descobrimos então o mistério Por trás desse portal Se você gostou Deixa o seu like Beleza Não se esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Do canal do Kira Passa lá no canal da Júlia E é isso pessoal Dá um tchau Tchau Júlia Valeu galera Tchau É nóis Valeu Tamo junto E... Falou E... Falou E... 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 E...